Esse é mais um vídeo de praia com esse meu nome é João Vilcas, hoje eu filmei um carro elegante, filmei o carro na minha opinião, Bentley Flying Spur W12 Nunca filmei esse carro pra vocês, recentemente chegou no Brasil, eu tava ansioso pra filmar pra vocês, que carro chique, chique Filmei a SF90 Stradale, lindíssima também, na cor Rosso Corsa, interior né, no DS Filmei também duas Ferraris 812 Superfast, uma na cor Bianco Itália e outra na cor Novo Blue Pose, a Novo Blue Pose é a mais bonita, é a mais bonita do mundo E filmei pra vocês 720S com kit da Sina GTR, não sei, é um kit estranho, eu particularmente não gostei, se o proprietário estivesse assistindo, desculpe, eu não gostei do kit Então filmei pra vocês, Ferrari F50, podia faltar ela, lindíssima, como sempre a F50 maravilhosa E é isso, amanhã tem 3 vídeos no canal, e vai ser isso na manhã, então eu tô indo nessa, até amanhã, e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL eu não gostei não, essa parte de carbono já tinha, eu lembro, tinha escape no Tec, ele trocou, colocou quatro ponteiros igual a da 7,65LT, depois eu queria até ver como que é montado esse escape, mas essa cor aqui é lindíssima, se ninguém me matar aqui, então de perfil não mudou nada mesmo, só mudou as partes de carbono, mas ficou distoando muito, olha o elofólio grande, a frente grande, eu não gostei, a cor desse carro, a lelofólio, é uma coisa chique, chique demais, agora, estou tendo muito carro agora, mas eu vou filmar um carro que está atrás e, é padrão, valeu, obrigado, então, 812 Superfast na configuração novo Blue Posso, eu estou postando esse vídeo domingo, dia 27 de novembro, se você está assistindo esse vídeo no dia 28 de novembro, ou 29 pra frente, eu fiz um vídeo dela todo, um vídeo só dela, olha lá, a gente acelerando, porque caminhando no escapamento, eu vou botar um card aqui na direita, para vocês assistirem o vídeo, ficou bem legal, saiu fogo, mas estamos aqui com a 812 mais bonita do mundo, com, já fiz a configuração novo Blue Posso, é uma cor Atelier, vamos estar no catálogo da Ferrari, que é um sleeping fiber de carbono, eu não vou me estender muito nesse carro, porque já, é, vou postar o vídeo amanhã, às 19 horas no canal, escudeto pintado, olha que escudeto maravilhoso, mas é isso, esse carro aqui é muito, muito chique mesmo, uma coisa que eu esqueci de ressaltar, no vídeo que eu vou postar amanhã, legal como que a, a lanterna de trás, que é o mesmo desenho do escapamento, então, as duas, as duas estão na mesma posição, olha, olha que legal esse detalhe que a Ferrari faz, Ferrari é foda nos designs, eita, passou uma 488, São Paulo é diferente mesmo, estou filmando uma 812 e está passando uma 488, voltou na 812, configuração lindíssima, novo Blue Posso, o difusor pintado na cor do carro, então, não é legal isso também, mas é isso, vou esperar o vídeo sair, para vocês verem que ficou do caralho o vídeo, mas é isso, vou esperar, vou esperar esses dois saírem, esse é o que vocês vão sair, eu filmo, mas é isso, e terminar lá na 720S com frente de Sena GTR, eu não gostei não, para a verdade eu odia, não faria isso, e aí é um carro que eu nunca canto para vocês, Bentley Flyspur 2022, esse daqui super especial, W12, eu não sei o nome dessa configuração, achei bem, bem bonita mesmo esse Flyspur, olha a cor desse carro, e o legal é que a Maybach, a Rolls Royce, a Bentley, sempre usam nomes de pedra para a cor do carro, esse daqui é blindado, tem que ser blindado esses carros, olha o interior, que tem o opcional em madeira, a madeira da Bentley é toda feita à mão, olha que caro mais chique, 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 e as rodas são lá do 22, Mulliner, que são opcionais nesse carro, essas rodas do 22 Mulliner, bem bonitas essas rodas, o logo Bentley é igual do Rolls Royce, que é iluminado, olha esses faróis, que lindo, e as rodas Mulliner também, animal, animal esse carro, olha o interior marrom, que bonito, olha esse volante, volante de RS6, pior que é verdade, é o volante de RS6 mesmo, e atrás, carro mais chique esse, pô, fiquei apaixonado, bem, bem bonito o carro, e ali do alto, isso aqui é a Ferrari SF90, este Adali, na configuração Rosso Corsa e Mero DS, o teto, a gente tá falando de um motor V8, biturbo, 4.0, mais três motores elétricos, potência combinada a mil cavalos, o nome dela é SF90, este Adali, SF vem de escuderia Ferrari, e os 90 anos da marca Ferrari, mas esse carro aqui é muito chique, vocês podem ver que o motor é que tá, tá pelo reflexo, que o motor é muito mais embaixo do que o que é das outras Ferraris, porque o centro de gravidade, esse carro é menor, por isso que a Ferrari colocou esse motor um pouquinho mais pra baixo. O interior é coio, com os bancos dela mesmo, da SF90 em carbono, legal, da manopla de câmbio, da marcha igual o câmbio grelha de antigamente, das Ferraz, das 355, da 348, da F40, bem legal, bem legal esse detalhe, deus em cerâmica, até somar as quatro rodas, bem legal, onde eu fui pra vocês, a 296, olha como que ela parece muito uma 296 GTB, mas olha que carro lindo, é, Benclan também é um show à parte, olha que carro maravilhoso, mas é isso, vou esperar esses dois monstros aí pra falar pra vocês, porque merece, olha que carro mais chique esse, negócio muito de Benclan aí. é isso, porque é isso que eu tenho que, A CIDADE NO BRASIL